Meu nome é Samanta, eu tenho 32 anos, sou de Paraisópolis, Minas Gerais. Eu decidi fazer o curso aqui na Parque Tu, porque eu estava com o plano de abrir uma bicicletaria, um bike café na minha cidade, e eu fui pesquisar, para ver qual era a melhor escola no Brasil que pudesse me dar o que eu precisava, por ser uma pessoa que pedalava, porém, não tinha a prática da manutenção. E eu procurei no Google, vi as referências, vi os comentários de todo mundo, e me chamou a atenção por ser uma escola bem conceituada e com certificação internacional. Aí eu liguei, procurei saber como que era, e eles me atenderam muito bem, tiraram todas as minhas dúvidas, e eu resolvi começar o curso aqui. Durante o período aqui na escola foi bem legal, porque nas turmas do curso básico só tinha eu de mulher, e no momento alguns meninos falavam, ah, deixa eu soltar algum parafuso, alguma peça que estava com um torque mais elevado para me ajudar, e eles ficavam, não, tenta aí que você vai conseguir. E foi bem legal, porque ninguém me discriminou por ser mulher, e muito menos me impediu de fazer alguma coisa por ser mulher. Algumas unhas se quebraram nesse decorrer aí, mas nada que o amor pela bicicleta e pela manutenção não superem. Cortar, usar umas unhinhas curtinhas aí já faz sucesso. No meu caso, eu nunca tinha relado a mão numa bicicleta antes de entrar aqui na escola, e foi muito legal, porque eu aprendi tudo na parte de regulagem, de marcha, de troca de pneu, assim, coisas que acho que todo ciclista tem que saber para sair de um apuro. E foi, eu aprendi tudo aqui, e acho que todo mundo que pedala, seja por cicloturismo, seja por competição, ou seja simplesmente por passeio, é interessante fazer o curso de básico, intermediário, avançado, para ter uma noção do que é uma bicicleta, não é só subir e sair pedalando. Ela tem toda uma lógica da engenharia. Fiz o curso aqui na escola, porque eu estou abrindo um barco de café na minha cidade, em Paraisópolis, Minas. E assim, o café a gente está usando um conceito um pouco diferente do que tem na minha cidade, na minha região. A gente vai ter um atendimento da parte de manutenção, de mecânica, de ajuste, com as suspensões, com todas as marcas. E além da parte da manutenção, a gente fez um ambiente bem descontraído, bem aconchegante, não só para quem é ciclista, mas para qualquer um que queira ir lá tomar um café, se distrair. Para a Isópolis, ele está no circuito do Caminho da Fé, que sai de Águas da Prata, que é no estado de São Paulo, e cruza toda a Serra da Mantiqueira até a Aparecida do Norte, juntando os dois estados, São Paulo e Minas. Nós estamos no meio, então quem for fazer o Caminho da Fé aí, pode entrar em contato, que vamos prestar aquele suporte show de bola para as bikes, porque com a certificação a gente pode atender várias marcas, vários modelos de bicicleta. E uma coisa assim, para finalizar, é que eu acho que independente da sua profissão, independente da área que você atua, você tem sempre que procurar o melhor, o melhor conhecimento para você poder agregar na vida dos seus clientes, na vida das pessoas que você vai atender, seja amigo, seja desconhecido. E por isso eu vim para a Parque Tu, para fazer parte dos melhores, e você que está querendo empreender, está querendo abrir algum negócio, sempre procure o melhor, e se for no ramo da bicicleta, vem para a Parque Tu. Ah, não está gravando! Ah, muito bem!